Gostaria de o convidar a participar no congresso da JCI, que vai decorrer no dia 10 de outubro no Porto, com temáticas na área de digital e branding. Irei participar com o tema vídeo e redes sociais, onde vos vou falar das novidades na área do vídeo, como promover utilizando o vídeo, como conseguir atrair tráfego ou obter vendas com vídeo e as novidades e aquilo que pode aplicar no seu negócio para se diferenciar da concorrência. Inscreva-se já no site da JCI ou em vascomarques.com.